Música 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 Olá Nosso assunto Hoje É autoestima Nós estamos Cansados De ouvir Esse tempo Não tem Autoestima Música Olá Tudo bem? Sejam muito bem vindos ao meu canal Hoje eu gostaria de falar Os terraplanistas Exatamente O que vocês estão ouvindo É um tema que eu nunca fiz E que eu achei uma matéria bem interessante Que vai dar uma Inteirada no que é O caráter terraplanista Apesar de ser Em maior evidência hoje A teoria da terra plana tem séculos E séculos de existência Astrônomos De grandes civilizações antigas Como Grécia, China, Índia Defendia que a terra era achatada Era o padrão que todo mundo seguia Mas isso começou a mudar Também há bastante tempo Na própria Grécia Os filósofos Pitágoras No século VI a.C. Já falavam que o planeta era redondo Só que ele Não foi muito ouvido Revolução científica O astrônomo polonês Nicolau Copérnico 1473 a 1543 Desenvolveu a teoria heliocêntrica Que diz que o Sol está no centro do universo Não a terra Assim se descobriria mais que ele Fica na verdade no centro do sistema solar Depois de um italiano Galileu Galilei De 1564 a 1642 Ele fez uma série de descobertas Como estrelas na Via Láctea E os anéis de Saturno Que reforçaram o heliocentrismo Ele entrou em atrito com a igreja Que não tolerava a terra Não estar no centro do tudo Mas também teve oposição Entre outros índices Duelos de cabeças Um dos mais famosos opositores Foi o astrônomo dinamarquês Tipo Brahe 1546 a 1601 Ele defendia assim Como muitas outras pessoas Que a terra era um objeto imóvel E que o Sol e a Lua giravam em torno dela Você já ouviu falar de Brahe? E ele caiu no limbo da história Não porque essas ideias ficaram ultrapassadas Mas segundo as teorias da conspiração A terra planista Porque ele teria sido envenenado com Mercúrio Por seu assistente Não se tratava de um ajudante qualquer Mas de alguém que se tornaria um grande nome na astronomia O alemão Johannes Kepler Centro da Terra Terra plana 1 Tudo o que existe debaixo dos 12 quilômetros Escavados pelos humanos É desconhecido Pode existir uma espécie de inferno Como conotações religiosas Onde não há vida Só magma Abaixo disso Não se sabe Poderiam ser os surfaces E colunas que sustentam a terra Ou o mar mesmo Terra esférica O núcleo interno É uma grande bola de metal Constituído para o caminho de bico e ferro Envolvida por uma camada de rochas Em estado líquido Por causa do calor e da pressão Nenhuma sonda chegou lá A ciência sabe disso Tudo graças a estudos de terremotos Análise de meteoritos E pesquisas sobre formação do nosso sol Gravidade sobre terra plana É um conceito que não existe Usado apenas para explicar coisas que não entendemos E corroborar com a teoria da terra esférica Todas as aplicações da gravidade Podem ser explicadas pela densidade Não é pesado em baixo Mas deve ser Terra esférica Uma grandeza responsável por definir o próprio peso de um corpo Qualquer objeto que se movimenta está sob influência da aceleração da sua gravidade Que na terra é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado E puxa tudo que para o centro do planeta A gravidade não só existe Como mostra que o terraplanismo não faz sentido algum Caso a terra fosse um disco A gravidade não agiria de maneira uniforme Por exemplo Quanto mais longe do polo norte Mais inclinados prédios teriam que ser para compensar toda essa força Magnetismo A terra plana 1 O polo magnético da terra está no centro do disco O polo norte O sol e a lua são atraídos de torneio A terra esférica 1 O polo norte magnético fica no sul geográfico De lá saem as linhas de atração Convergindo para o sul magnético Norte magnético Como os opostos se atraem O norte da luz que aponta para o sul magnético E se encontra próximo do polo norte Então pessoal É uma discussão Que nós sabemos Que quem tem razão é a ciência Porque a ciência É que faz o trabalho meticuloso da experimentação Terra plana é apenas algo fantasioso Algo que não tem muito Muito embaçamento ou nenhum Então gente Um outro exemplo De que a terra não é plana Tudo que existe no universo Segue a curva A curvatura da terra Qualquer coisa Que existe no planeta Ele segue a curvatura normal da terra O próprio exemplismo Ele é Uma prova que a terra não é plana Então gente Terra planismo não existe É apenas uma invenção E a maioria dos terra planistas São conspiracionistas religiosos E não aceita a teoria da evolução Então Muito obrigado a todos Que me ouviram até agora E Fico aqui esperando os comentários de vocês Um forte abraço Estamos juntos pela propagação do conhecimento Tchau 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 Tchau